Água Mineral Engar, na garrafinha de vidro, está de cara nova. Lançada em setembro de 2010, a Engar, garrafa de vidro retornável 300 ml, está com nova identidade visual. Mais moderna, diferenciada e atual, une beleza e sofisticação e caminha lado a lado com o meio ambiente. Isto, além de possuir um baixo teor de sódio. Água Mineral Engar, há 44 anos, investindo em saúde e bem-estar. Água Mineral Engar, há 44 anos.